Amor Que dura e gostosa a união Acordo todo dia com seus beijos E lembro o tempo todo o teu olhar Espero ansioso outra noite Fico louco outra vez para te amar Eu sou feliz, 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 feliz ao seu lado Que gostoso o pecado, nós dois lado a lado Só eu e você Eu quero mais, bem mais, muito mais Só quero você Na sala ou no quarto, meu corpo suado Te dando prazer Depois do nosso banho demorado Meu corpo já tão quente a lhe chamar E seguimos o destino dos amantes Nos amamos mais que antes Sem ter hora de parar Eu sou feliz, 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 feliz ao seu lado E gostoso do pecado, nós dois lado a lado Só eu e você Eu quero mais, bem mais, muito mais Só quero mais, bem mais, muito mais Só quero mais, muito mais Na sala ou no quarto, meu corpo suado Eu sou feliz, 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 feliz ao seu lado Eu sou feliz, 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 feliz ao seu lado Na sala ou no quarto, meu corpo suado Te dando prazer Eu sou feliz, feliz, feliz ao seu lado